Salve, pessoal! Como é que vocês estão? Vamos lá, caras! Vamos começar, então, aqui fazendo o update para vocês sobre o Bitcoin. Antes de mais nada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. E se você quiser receber notificações por fora do YouTube, tem meu canal de alertas do Telegram. Dá uma olhadinha ali, que é bem importante. Vou estar colocando coisas importantes para vocês. Deixei minhas ordens de compra ali, que pegaram partes dessas ordens de compra do Bitcoin aqui. Estou comprado no Bitcoin, estou comprado também em parte aqui do Ethereum, pequenas compras do Ethereum. O Ethereum não buscou aqui a região que eu estava de olho nos 1.550, se não me engano. Mas estou comprado nos dois ativos aqui. Por enquanto, pegaram os ordens de liquidez importantes que eu vou comentar para vocês, beleza? Dois recados importantes aqui, bem rápidos. O primeiro, caras, quem está lá, quem é vítima da corretora FTX, como eu, que deixou dinheiro na corretora lá e ficou com o dinheiro preso, é importante lembrar que tem prazo até o dia 29 de setembro para poder fazer o claim. Então, não percam esse prazo de fazer o claim da FTX. Se você tinha dinheiro lá, faz o seu claim. Não importa se for 100 dólares em Bitcoin, alguma coisa assim, cara, faz o seu claim. A gente tem um grupo também de vítimas da FTX no Telegram. Dá uma pesquisada ali, que você encontra lá no meu grupo, também no Telegram tem o link lá na parte da FTX. Lá tem todas as informações, a gente discutiu na última semana sobre isso, o que falta fazer, o que não falta fazer, mas só não perca esse prazo, cara. Pelo amor de Deus, 29 de setembro, vai ser sexta-feira, até sexta-feira, para fazer esse claim da FTX. Quem tinha dinheiro lá, não dá mole, faça esse claim. Bom, pessoal, o motivo que amanhã talvez não tenha live no canal, esse é o segundo motivo, é que eu estou viajando para Porto Alegre amanhã, estou viajando para Porto Alegre amanhã para participar, gostaria de ir lá em Rolante participando do Bitcoin Spring Festival. Então, não esqueça, se você quiser, curtir lá esse evento comigo, vai ser um festival, não vai ser chatice de falar de análise técnica, fazer, é uma coisa mais networking, uma coisa mais de, para a gente poder se conhecer lá e se divertir, não é uma coisa chatice focando em tecnologia, Bitcoin, código fonte, não. É para a gente conversar lá, para a gente se conhecer, vai ter apresentações, vai ter coisas legais que a gente vai falar, mas não vai ser muito técnico, vai ser uma coisa muito maçante, tá? Então, bem bacana, tem gente importante aqui, vai estar lá o Guilherme, vai ter o Voepa, vai ter a galera toda, então participe do Bitcoin Spring Festival. Eu vou deixar para vocês aqui abaixo também, na descrição e também no chat para vocês comprarem aqui o ingresso, tá, cara? Inclusive aqui a Melzinha vai tocar lá, o DJ Melzinha, se ela tiver assim, já vai ter valido o ingresso, tá, cara? Tem cupom de desconto, tá? Da default tem cupom de desconto para vocês aqui, beleza? Recado dos dados, vamos olhar então aqui o Bitcoin, vamos à parte que interessa. Então, cara, os Bitcoin pegando uma zona de volume aqui agora, é importante, pegou a zona que tem próxima, a primeira região de Open Interest que eu comentei para vocês aqui no curto prazo, tá? Então é uma zona que já estou interessado em me expor, fazer compras para o Bitcoin, não estava interessado em comprar aqui, estou comprando aqui, que são zonas de Open Interest, zonas que a gente tem, o Bitcoin pegou liquidez também, o Ethereum pegou bastante liquidez também, já tinha pego antes, mas como o Bitcoin iria, na minha previsão, corrigir mais, o Ethereum acabou corrigindo mais também, tá? Mas o Ethereum corrigiu menos que o Bitcoin, isso foi legal, então para mim mostra que o Ethereum pode dar potencial também, pode ter uma oportunidade boa de compra aqui agora no curto prazo, além do mais porque a dominância está caindo aqui agora nesse momento, tá? A gente vê a correção da dominância, está tendo resistência aqui nessa parte desse triângulozinho, e a gente poderia ver a dominância corrigir aqui para testar de novo esse fundo aqui nessas regiões, ou até mais abaixo, tá? As altcoins tiveram grandes quedas, quedas muito fortes nessa última movimentação aí, então aqui a gente pode ter algumas altcoins, o dinheiro fluindo um pouco do Bitcoin para as altcoins nessa fase, então tome cuidado com shorts altcoins nesse momento, tá bom? Só se tiverem realmente bearish aí, acho que muitos altcoins podem dar oportunidade de compra nesse momento aí, tá? Junto com o Ethereum, que pegou uma liquidez importante e vou mostrar para vocês. Vamos começar primeiro aqui então pelo Bitcoin. Bom, eu já mostrei para vocês aqui o volume, né, cara? Vamos puxar a CoinElyze aqui para vocês verem a zona de Open Interest. Pessoal, essa zoninha aqui que o Bitcoin já está numa região aqui interessante, tem uma suporte de Open Interest. A zona que tem mais suporte aqui seria essa região, próxima dos R$25.700, R$25.800, por aqui, teria uma zona melhor ainda, tá, pessoal? Só que aqui já, na minha opinião, já é uma zona para estar comprado, tá, com o Bitcoin, e o stop tem que estar abaixo dos R$25.500, tá? Perdendo os R$25.500, para mim, o Bitcoin vai desandar totalmente, tá? Para mim, tudo isso aqui é zona de compra. O destaque agora, até a região dos R$25.700, por aqui, é compra para o Bitcoin, com o stop abaixo dos R$25.000, tá? O Bitcoin pegou liquidez aqui nos 7 dias, olha só, dá uma olhadinha aqui, pegou uma liquidez forte nos 7 dias, dá uma olhadinha aqui nessa região, não tem nada abaixo aqui agora, tá, nesse curto prazo, e temos muita liquidez puxando aqui de um mês, olha só a liquidez forte que temos acima aqui, pessoal, tá? Damos um aqui no mês, bastante liquidez nessa região dos R$28.300. Então, estou comprando aqui o Bitcoin nessa região, para tentar realizar essas zonas de R$28.300, com o stop abaixo dos R$25.500, tá bom? Lembrando que a lateralização, tá? É chato de operar aqui, qualquer coisinha pode fazer o preço desandar, tá? Então, modere os trades aí, a alavancagem, tá, pessoal? Sabendo que estamos operando uma lateralização aqui, não é uma tendência, tentando buscar um grande trade aqui para o Bitcoin, tá bom? Mas, ao meu ver, aqui, é uma excelente oportunidade, devido à liquidez que buscamos, zonas de open interest, as zonas também de volume ali, tá? Então, tem várias condições importantes que me deixa interessado ali em comprar Bitcoin. Também tem o trade light aqui, vamos dar mais de um trade light, que eu acabei não abrindo aqui essa tela. Pegamos aqui em balance nessa região, temos outro em balance aqui abaixo dos R$25.500 por aqui, tá, pessoal? De repente, botando o stop abaixo dessa região aqui, isso seria uma boa, tá? Temos outro em balance aqui de compra no 4 horas nessa região, tá bom? Então, para mim, aqui, essa região já é compra, tá? A região dos R$25.700 já seria a compra. Aqui, eu estou achando que vai ser difícil de pegar, mas se pegar, talvez o stop tem que ser abaixo dessa região aqui, tá, pessoal? Então, o stop estaria aqui nessa região dos R$25.464, né? Ficaria um pouco colado, tá bom? Eu deixaria um pouquinho abaixo disso aqui, o stop, tá? Vai que ele vai bliscar aqui, né? Pode ser que aconteça isso, mas a região dos R$25.700 vai ser um suporte importante para o Bitcoin a curto prazo. Não tivemos muita queda do open interest nessa região, né? Esse é um ponto importante. Acabei que o open interest aqui nessa correção não caiu muito forte, tá? Nessa região, o open interest está subindo aqui nessa zona, né? Com o launch rate também subindo um pouquinho também, tá? Então, o sentimento aqui nesse curtíssimo prazo não está excelente, tá? Para uma compra muito pesada para o Bitcoin, mas nessa lateralização acho que pode dar uma oportunidade de compra, ao meu ver, aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? Teria sido bom se fez uma queda maior do open interest aqui e o pessoal aqui apostando talvez uma queda aqui, né? Em curto prazo mostra aqui que o pessoal está apostando uma compra aqui do Bitcoin. Está com o launch rate subindo. É um sinal um pouquinho negativo, mas devido à liquidez, devido à zona que o Bitcoin pegou, eu acho que pode ser interessante sim fazer uma comprinha aqui agora, tá? Ele fez exatamente o que eu comentei pra vocês, né? Não passou muito nessa região dos 25.000 e 26.700 aqui, ó. É simplesmente zona de open interest forte, pessoal, que eu comento pra vocês, são zonas que a gente tem resistência, tá? Olha só como o Bitcoin fez exatamente o que eu comentei pra vocês na última análise. E vai aqui nessa zona, não tem força para conseguir subir porque tem uma galera presa aqui, ó. Tem uma galera presa aqui no Bitcoin nessa região e nessas zonas o Bitcoin, quando ele chega próximo nessas zonas, ele já tem uma certa venda porque muita gente tem que sair 0x0, tá? E o mercado acaba prendendo essa galera aqui pra pegar liquidez deles mais abaixo, tá bom? Então essa liquidez pode estar próxima nessa região, até essa região dos 25.500 dólares, é pra mim compra. Também se a gente puxar aqui Fibonacci, essa região, né? Mas, de novo, lateralização chata aqui, mas podemos puxar o Fibonacci desse cundinho aqui, ó. Topo. A gente pode ver que o Bitcoin tá próximo na região de 618 aqui, tá? 25.900 dólares, tá bom? Beleza, cara? Então esse aqui é o meu trade. Compra o Bitcoin nessas regiões pra ver se a gente pega essa região dos 28.300, tá? Se perder os 25.500 aqui, na minha opinião, daí a coisa desanda, sai de baixo, que daí o Bitcoin é só na região lá dos 23.600, tá? Eu acho que não sei se segura nessas regiões aqui embaixo, não. Se começar a perder a região dos 25.000 dólares, a gente pode sim ir lá pra zona dos 23.600, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar um mês. Essa zona aqui, pessoal, essa zona aqui dos 23.600 é uma zona que eu tô de olho pra fazer compras pro Bitcoin aqui. Eu acho que antes de tomar a decisão, o Bitcoin pode vir buscar aqui essa região, mas espero que não seja agora, tá? Tem espaço maior de lateralização pra gente andar aqui, na minha opinião. pro Bitcoin. Então, ao menos mais um mês aqui de lateralização. Então, pode ser que o Bitcoin pegue primeiro a região dos 28.300, volta aqui embaixo, entendeu? Fica nessa lenga-lenga por mais tempo aí, tá? Então, tenha paciência. O mercado não vai ser fácil nessas próximas semanas aí. Tá? E lembrando que a região dos 23.600 também é uma zona aqui, agora, aqui seria do CPR mensal aqui, ó. Seria um suporte importante do CPR mensal também, tá? Então, pra mim, se o Bitcoin beliscar aqui, pessoal, tá? Não fechar aqui anos importantes, pode dar uma excelente oportunidade. Então, tem duas formas de você fazer essa compra aqui, né? Ou você tenta fazer uma compra aqui extremamente arriscada, né? nessa região dos 23.600, tá? Ou você espera o Bitcoin, se ele pegar essa região aqui e voltar pro rende, ó. Se ele pegar essa região e voltar pro rende aqui, ó. Aí pode ser uma compra por aqui, alguma coisa assim, tá, pessoal? Acho que essa aqui seria uma compra mais conservadora. Então, eu estou de olho em fazer compras no spot do Bitcoin aqui nos 23.600. E futuros, vou avaliar como vai ser o indicador nessa correção, tá? Pra poder, se o Bitcoin fizer esse pullback aqui, fazer um repique, tá? Eu vou avaliar pra fazer uma compra aqui numa região, talvez, de suporte, né? Nesse rende de novo, tá? Vamos olhar aqui a Coin Glass também, que é outra ferramenta que tá gratuita. O Bitcoin pegou muita liquidez, pessoal, abaixo, tá? A gente tinha liquidez lá até essa região, que exatamente ele pegou aqui agora. Então, temos mais acima de um mês, tá? Então, na minha opinião, que agora é também a Coin Glass mostrando que pegou bastante liquidez, é pro Bitcoin. Vamos dar uma olhada no Ethereum, então, caras? Estou aqui tentando comprar nessa região próximos do 1.550, que mais ou menos não pegou minhas horas de compra aqui do Ethereum. O Ethereum que, apesar de que deixou umas zonas de open interest em cima, tem uns volumes aqui fortes em cima também, por enquanto, seguindo junto com o Bitcoin. Comentei pra vocês na última análise que o Ethereum, apesar de ter pegado bastante liquidez, tá? Meio que preparado, o problema é todo o Bitcoin. Então, como o Ethereum segue o Bitcoin, nessa correção do Bitcoin, o Ethereum foi junto, né? E tá querendo fazer... Possivelmente, então, poderia fazer um fundinho duplo nessa região aqui, nessa zona, tá? O motivo que eu quero comprar nos 15.500 é que tem balança ali de compra nessa zona dos 15.500. 1.550, desculpa, pessoal. Então, vamos dar uma olhada no Ethereum aqui agora, então, nas zonas importantes aqui do Ethereum. Tá meio chato o Ethereum, tá? Mas eu tô seguindo mais o Bitcoin. Mas olha só, o Ethereum tá nas zonas de open interest aqui agora, né? Formando uma zona de zonas de open interest até a região dos 1.550 aqui, tá, pessoal? Então, pra mim, que até aqui essa zona pode ser zona de compra aqui pro Ethereum. Lembrando que o Ethereum pegou liquidez importantes, tá? Então, acho que aqui agora tem mais liquidez acima pro Ethereum do que abaixo. Olhar de um mês aqui. Um mês nada, três meses... Ah, tem nada aqui pro Ethereum, tá? Então, pro Ethereum só por três meses, que é essa região dos 1.476, pode ser que o Ethereum venha buscar também aqui embaixo depois. Mas ele pegou bastante liquidez nessa zona ali que ele tá ali agora, tá, caras? Pelo menos de um mês tinha pego bastante liquidez, e agora tem mais liquidez aqui acima nesse momento. Então, com a dominância caindo aqui agora, né? Uma região de resistência aqui, pessoal. Acredito que a dominância pode corrigir nesse curto prazo. Acho que o Ethereum também pode ser uma excelente compra nessa zona que ele tá, tá? Mas até a região dos 1.550, acho que pode ser uma região ali de interesse meu, que eu tô com ordens ali pra compras pro Ethereum. Olhando aqui também o Trading Light, vou mostrar pra vocês aqui agora. Temos embalas aqui do Ethereum nessa região próximo dos 1.550 aqui, ó, caras. Tá? Então, essa zoninha aqui que a gente poderia ter ainda o Ethereum buscar. A questão toda é que o Open Entrance, ele tá subindo nessa queda, então o sentimento do Ethereum não tá muito bom. Mas devido à liquidez buscada e o Bitcoin já numa região de suporte, eu acho que o Ethereum pode, a partir daqui, dar uma disparada, tá bom? Isso que eu tô apostando aqui agora no curto prazo. Então, caras, eu acho que é isso em relação ao Bitcoin e Ethereum, né, que eu tenho pra vocês. Essa semana a gente não tem muita coisa em relação ao calendário econômico aqui, tá? Basicamente, nada de muito, muito importante ao meu ver aqui, tá? Porque eu tô acompanhando. Lembrando que petróleo subindo de preço, os Estados Unidos estão sem reserva de serviços estratégicas e isso vai impactar a inflação pra mim. O problema da inflação não vai ser resolvido e não, tá, pessoal? Porém, pode ter uma pequena redução aí, né, mas acho que a tendência da inflação é só piorar ao meu ver aí, tá? Mas isso é a minha opinião, vamos ver se isso vai tomar forma aí. Vamos dar uma olhada no desses Ys P500. Esse Y realmente não para de subir, né, cara? Impressionante. Tá rompendo ali, ó, resistência no diário aqui agora, tá? Então, realmente, esse Y não deu folga aqui agora nesse... E não para de subir, né? Subindo sem parar. A minha previsão é realmente ver... Esse Y vai estar batendo 108 aqui, mas correção em curto prazo a gente pode ter aqui agora, tá? Realmente ficou um pouquinho complicado aqui de prever muito em relação ao desse Y, mas subiu praticamente muito forte essa última queda aí, né? Subiu aqui cerca de 7% quase, né? Tá rompendo aqui no diário essa região aqui, né? Querendo romper no diário. A SP500, provavelmente, nesse caso aqui, está perdendo aqui agora essa cunhazinha. Tem que tomar cuidado em SP500 pra não perder essa cunhazinha, essa região aqui, que é uma região de suporte. Começar a perder isso aqui, pessoal, fica dramático pra SP500, tá? Então tem que ver se a SP500 segura nessas regiões aqui agora pra o mercado poder dar mais uma... Talvez mais uma respirada aqui, mais uma pernadinha, tá? Por enquanto, enquanto ela perder essa região aqui, essa região dos 4.280 por aqui, eu estou ainda acreditando que a SP500 pode fazer mais uma subidinha aqui, tá bom? Caras, acho que é isso. Eu vou ver pros membros aqui pra gente fazer o live trade hoje de manhã. Hoje é tarde, tá? Vou ver o horário aqui. Quem for membro VIP aí, dá uma olhadinha no Discord, tá? Membros do YouTube também VIP. Se dá uma olhadinha no Discord, eu vou passar pra vocês ali o horário, vou ver se a gente viajando aqui. A gente faz hoje pra antecipar, porque amanhã não vou andar pra fazer live aqui no canal, vou estar viajando. Mas quarta-feira eu volto aqui, volto aí por volta das 10 da manhã, fazer aqui a live. Vai ter sorteio de 80 dólares pra você operar na corretora PrimeVT live de quarta-feira. Então não perca a live de quarta-feira, bota essa agenda aí, 10 horas da manhã pra gente fazer essa live juntos, tá? Vai ser bem bacana. E a gente se vê aí, qualquer novidade, se o preço se movimentar eu volto aqui, mas eu acho que vai ser uma semana um pouquinho chata até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai ter uma certa volatilidade, ao meu ver. Pode ser que o mercado dê uma movimentada legal com a fala do pau e também junto com os indicadores que estão saindo por aí, tá bom? Então não mais, a gente se vê. Um abraço e um bom início de semana com todo mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho